Bom dia, com muita alegria! Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Bora começar mais um dia daquele jeito animado. Vamos ver como é que tá as coisas por aqui, né? Rezar pra começar. Ixi, tá bem. Olha lá, já tão brigando. Ai, já tão brigando. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Já tão brigando. Oito horas da manhã, mexendo com coisa gelada. Não, mas daqui dois dias tá cheio. Ai, olha já, como é que... Possa! Eu deixei todas as pontas. Ele acabou com o negócio da minha avó. Ai, Caio. Meu Deus do céu. Essa noite eu vou me queirar e isso aqui. Já pega umas folhas daqui, vó. Se eu precisar do remédio... Vovô, o que que é isso? É a mesma coisa de sabugo que já tiraram o milho dele. É sabugo seco. Que... Que que é isso, vô? É? Olha o que você fez. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Daqui a pouquinho eu sei que vai lá. Não entendo. Olha aí, ó. Esse daqui já tá cortadinho. Ajeitadinho. Olha. Se você quiser... Você já pode pôr aqui, ó. Limpador de quintal. Se você quiser, você já pode ir pôr aqui, ó. Se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser, não põe. Aí, ó. Põe o celular aí e cata, cata aí, pô, aqui. Vamos pôr o aparelho de audição. Não, não, não. Deixa o aparelho pra lá agora. Bate coisa aqui no meu ouvido e pronto. Põe aqui, ó. Eu seguro e você põe. Põe o aparelho aí. Tá bom, pera aí. Nossa senhora. O que que eu fui fazer? O que que eu fui fazer? Ah, eu tenho que pegar o tripé, né? Porque eu sei que vocês vão dar risada. Eu tenho que firmar isso aqui, ó. Porque eu sei que todo mundo vai dar risada, hein? Ai, velho caduco. Esse é um velho caduco. Esse é um velho caduco. Esse é um velho caduco. Vamos lá, amor. Isso, vai pegando os galinhos certinhos. Tá ficando porcado certo. Vai pegando o setinho na mão e pôr aí. Você não quer pôr no chão, viu? Porcado do cara. Ó, 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 põe pra lá e pra cá Tá bom, passa aí Ô, vô, já deixou tudo picadinho? Hã? Já deixou tudo picadinho? Já, já, tudo picadinho Muito bom, vô Enfia na cancha aqui, meu Deus do céu Calma, vô, calma, vô Para de brincar, para de brincar, para Para de brincar, para de brincar 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 E vira o canto, meu Deus do céu Calma, calma Lá e aqui Vô, tem a prazer A colha que é pra flor Se não, depois não cabe Calma, calma Tô ensinando, mas não me dando pra tirar Aita agora, não precisa mais limpar agora não, filhinho, põe ali Olha lá atrás Aí, aí, pronto Pronto, aí já dá uma parada agora O que você vai usar aqui? Olha lá, meu não Eu sei se vai cá Ah, oh, 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 oh wieder Puto no aparelho Não vai furar o aparelho Deixa em acabar aquilo lá e aí você foi Tô conversar com você Até uma conversa Ou por implementation o que que eu fui fazer pedi pra ajudar mas eu sou um animal mesmo agora que você sabe agora que você sabe legal cuidado que isso aí é ouvido cuidado cara não esquece de onde a fera acordou daquele jeito hoje hein vó viu essa porcaria aqui ó põe aí o que você vai fazer mais aí vai pegando o feixe lá assim ó pega começa lá assim e põe ali ah tá deixa eu pegar o tripé voltar o tripé aqui e aí gente oito horas da manhã mas eu prefiro assim do que ele de membridor não pega muito grande não aqui ó aí e aí e aí e aí e aí Ai, ai, ai. Eita, não. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Vovô, você acabou com o bordo da avó. Acabou, olha ali. Bordo? Ali, olha o pé. Ah, vai, vai, vai. Daqui cinco, seis e uma semana, tá tudo igual tava. E se precisar pra hoje? Hã? E se precisar pra hoje? Se precisar pra hoje? Mas não vai precisar. Não? Isso aí é folha veia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oito horas da manhã, o negócio já tá estralando. Eu gosto assim, viu, gente? Eu gosto de ver o negócio pegando, né? Eu, viu? Rapaz do céu. O que vocês preferem? Mil vezes melhor assim do que gemendo de dor, né? Melhor fazendo arte, não é? Tô com medo de dar uma faca arrasada aqui nisso. Pura a cabeça lá debaixo dele, velho. Eita, não é, rapaz. Não é. Seis já deve ter. Você deve ter dado muita risada aí hoje, né? Ai. Ó. Quer que eu pegue uma cadeira pro senhor? Não. Não? Não. Eu sabia que ia doer essa perninha uma hora, ia doer, né? Oi, Acáio. Oi. 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 Pega a vassoura aqui, vá debaixo do pé aí. E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso, senhor? O que é isso? 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 Não, 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 pega, faz de baixo do pé, vai por uns cantinhos. Pronto aí, tá vendo? Não precisa nem cortar, só ir dobrando ele. Fiz em cima agora, aí que vai. Caramba que vai dar tudo certo. Opa, soprão. Tchau. 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 Eu levei lá no mecânico Lá pra ver Naquele mecânico que você deu As cervejas pra ele lá Você deu as latinhas de cerveja Pra ele A última vez que você foi lá Você levou uma cerveja pra ele lá Ele olhou por debaixo A gente achou que era num lugar O problema Tá debaixo do banco Na boca do tanque de gasolina Na boca do tanque A peça redonda assim, ela tá trincada Na hora que dá pressão Tá jogando gasolina pra fora Bem pouquinho Não pode pôr bastante gasolina Aí ela tá descendo, tá escorrendo Cai lá embaixo Vai fazer o que? Já comprou as peças Eu vou lá levar agora pra trocar Muito bem Tá bom? Depois a gente corta aquele lá Dá pra você só cortar isso aqui? Dá Ó Vai catando Ó aí atrás de você Viu? Depois a gente corta o outro lá, tá? Tá Viu? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pisei no dedinho dele. Pisei no dedinho. 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 Tá bom. Beleza. Tá bom? Tá bom. Pessoal, daqui a pouco não é volta. Vocês vão dar mais risada porque o dia é hoje e promete. Muitas aventuras do vovô Anésio. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera aí um pouquinho. Pera um pouquinho. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá.